E aí Sabia, cara! Sabia que tu ia tentar dar um Dead Hard contra a minha casca! Você sabe que eu faço isso, né, mana? Maravilha! Oi? Vai, usa tua amuleta aí! Usa tua amuletinha aí, velha! Calma! Não vai dar tempo, filha! É! Não é aquele local mais correto pra me botar, mano! Nice Deu certo Botou um aqui no meio Nice, velho Meu predict deu bom Então estamos aqui com um novo menu do Dead by Daylight Eu já tinha mostrado isso no nosso querido PTB, né? No mesmo dia que lançou o PTB eu já tentei gravar o mais rápido possível e tudo mais pra vocês Hoje eu tô gravando aqui no lançamento dele, só que eu não sei se esse vídeo vai pro ar ainda na terça-feira Talvez acabe indo na quarta, tá? Eu vou fazer uma partidinha aqui com o novo Killer, é claro E também vamos dar uma olhadinha na skin que chegou pra ele Que com certeza eu preciso comprar essa skin Deixa eu vir aqui na loja Mano, esse menu ficou muito melhor, ficou muito mais clean, cara Nossa, a Behavior acertou em cheio nesse menu Já dá pra gente ver aqui, ó Fenda 29 dias, né? Restantes e tudo mais A Behavior tá dando umas incrementadas bacanas no jogo Eu preciso dar uma olhada nesse cara aqui Veio algumas recolors pra ele Mas é esse cara aqui que a gente quer, mano Aqui tá o cara, velho Olha esse malucão aqui, mano A cabeça cheia de bonecas e tal Não deu pra perceber na época quando eles mostraram na live A artwork lá O desenho não deu pra perceber muito que seriam bonecas e tudo mais Pelo menos eu não cheguei a reparar muito Mas tá aqui a skin, velho, ó Eu vou até botar no Ultra Pra vocês poderem ver um pouco melhor os detalhes e tudo mais, tá? Que eu sempre jogo no baixo pra priorizar o meu FPS Tá aqui, ó Certo? Parece que tá caindo um pouquinho de FPS, hein, né, mano? Mas aqui no menu pra mim tá 60, velho Chama no pai Beleza, agora É fazer uma partidinha com essa draga aqui, né, velho Mapinha dele, vai Bota o mapinha dele aí, mano Pra ficar legal aí Mapinha do Dread Boa, cara É só pedir, mano, com jeitinho É só pedir com jeitinho, cara Behavior, por favor Poderia remover o Dead Hard do jogo? Tipo assim Só, pô Sabe Será que a Behavior Escuta, mano? Mano, tô com Corrupt 1 aqui Mas é só pra... Opa, nice Opa Opa Que coisa maravilhosa Não é, meus... O Leon fez um cosplay tão perfeito de pedra Que eu juro que eu não vi ele passando pela minha tela, velho No momento A ação foi tão meme que eu simplesmente não percebi, velho Desculpem Queridos Vai trancar aí o armarinho, vai? Peraí, não Mano, eu jurei ter visto um Leon aqui Oi Tá bom Eu vou em ti Maravilha, cara Givou Dead Hard Ok Se ela pula essa janela, ela toma, mana Porque é só eu voltar A maioria do pessoal tá counterando ele e givando os Lupins Tipo artista, sabe? Ele tem uma pegada de... Nossa, mana Ele tem uma pegada de anti-Lupin, estilo artista Que força o cara a sair, muitas vezes O maluco que tirou o meu Totem, velho Putz, eu não quero sobreviventes e stalfzinhos, não, mana Sério, é um mesmo Vamos dar uma aí da lá, vai Oi, Leon Era você que eu tava procurando, velho Onde é que você tava, mana? Ele pula a janela? Não Nossa, ele só subiu Tudo aqui, velho Mano, esse Leon Nossa, eu jurei que era ele agachado ali, velho Pessoal, vamos fazer gerador Vamos começar a play aí E qual é que vai ser, velho? Tem gente aqui, mana É, velho Caramba, todo mundo no mesmo gerador, tá ligado? Achei que o pessoal ia se dividir Achei que é um dos poucos counters que eu ainda não peguei, mano Amanhã Ok Pra ela ter givado essa pallet, ela tem muito dead hard Suspeitei que teria Nossa, eu mandei lá pro base, velho Aí é foda, hein Ok Tentar jogar meio fair play Apesar de vocês saberem o que acontece quando o Kilo joga muito fair play, né, mano? Nice, jogou muito bem É, o bom e velho O bom e velho mindgame simples, velho Sem ter que inventar muito Se eu tiver, tu vai vir aqui Ok Oi, mana Tudo bom? Esse addon é muito bom, velho Puta que pariu Ó, só vazou, né? Hum, francado Maravilha Fiquei sem raid terror Então ela perdeu Perdeu visão minha por um segundo Esse é o gen mais avançado Basicamente está zerado esse gen, então Tem gente aqui Maravilha É isso que eu queria, velho Vem cá Vem cá, mana Vem cá, meu parceiro Toma, 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 toma Toma na cabeça também Vem cá, vem Vem pra entidade Vem pra entidade Tem gente no Gerador da check ali Eu ouvi passos aqui, velho Sabia Quando eu estava teleportando Eu escutei os passos Dessa mina aqui Aqui não Pra pallet Maravilha Ela deve querer pegar essa Essa janela aqui, velho Yes Ainda assim demora um pouquinho Pra tu voltar aí E começar a andar, tá ligado? O meu mindgame foi muito bom Velho Aqui ela não vai ter muito o que fazer Espera o meu poder voltar Mano, ela chega nos dois loopings Mano, ela chega nos dois loopings, cara Esse é o foda Ela chega nos dois loopings Toma Maravilha Oi, meu querido Tudo bom? Vai salvar na minha cara? Obrigado O pessoal trancou o armário, velho Eu vejo a hora por seis segundos, cara Qualquer armário, velho Legit, qualquer armário Aí é complicado, né Minha querida Nossa, na hora que ia dar o pop E o cara terminou o girador Tipo Foda-se, tá ligado? Não Nice, hein Ok Esse cara é morível, né? É, mas eu Ok Cá estamos nós Tudo bom? Vai lá, leão Vai lá, leão Faz a boa aí, leão Faz a boa aí, leão Faz a boa aí, mana Faz a boa, faz a boa Faz a boa Faz a boa aqui, ó Aqui, ó Tô tendo é de hard ainda Que eu sei Tem como, velho Tem como, meu parceiro Aqui, leão, ó Vem cá, leão Toma Puxa pra entidade também, mano Puxa pra entidade, velho Adios Só restou você, né, leão? Toma Maravilha, velho Nossa, aquele primeiro catch no armário, velho Foi muito god, cara É, mano Dead hard, dead hard, dead hard Meu Deus do céu, velho Noventa e oito por cento das partidas tem pelo menos 3DH, velho É isso aí, velho Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like no seu comentário Que ajuda demais, mano Essa foi a partidinha de Blight Blight Do food da mente, mano Ele não Ele botou a casca Counter ali Se o cara sair do looping Ele pode tomar hit free Se ele não achar algo Muito próximo Daquele outro looping Que ele tava tentando fazer, né Bom, então é isso aí, pessoal Grande abraço Valor falou e eu Fui Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho